Olá pessoal, como vão todos e todas? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. E eu sou o Diego Tavares, sou antropólogo, sou cineasta, eu possuo graduação mestrado em Antropologia pela UF, onde atuei como pesquisador em diversos projetos de pesquisa e extensão, sempre trabalhando com a temática indígena, cultura popular, patrimônio material, audiovisual. Eu atuei também como instrutor para jovens realizadores indígenas e eu possuo também graduação em cinema. E no cinema eu tenho experiência em pesquisa, roteiro, documentário, dirigindo, escrevendo, produzindo, curtas-metragens e longas-metragens, tá bom? Bom, sejam bem-vindos à nossa webaula, uma introdução ao documentário brasileiro contemporâneo, onde a gente vai tratar sobre a diversidade e a riqueza da nossa produção de documentários recentes no Brasil. É uma produção vinda das periferias, das aldeias indígenas, isto é, de lugares não hegemônicos, né? Então, se você gosta de cinema brasileiro, se você gosta de história do cinema brasileiro, se você gosta de documentário, você está no lugar certo. Seja bem-vindo, gente. Vamos junto. Bom, pessoal, só lembrando que eu vou deixar um link para uma pasta no Drive com todo o material de pesquisa, artigo, todo o material de referência que eu usei para construir a aula, tá bom? Vou deixar lá para vocês se apropriarem. Então, vamos lá? Vamos começar nossa aula? O cinema brasileiro contemporâneo é reconhecidamente diverso, embora ainda tenha um longo caminho no que se refere às questões de representatividade. O nosso cinema é atravessado por diversos movimentos de expressão fílmica, e isso é verdade, sobretudo, para o documentário. A nossa recente produção documental traz consigo uma multiplicidade de temas e abordagens estéticas, mas eu quero evidenciar com vocês dois traços comuns dessa produção. São eles, o distanciamento com o modelo sociológico, características do cinema novo dos anos 60 e 70 e uma escolha por uma indistinção entre o documentário e a ficção. O documentário do tipo sociológico ganha expressão nos anos 60 e 70, momento que o cinema brasileiro estava muito ligado ao movimento do cinema novo. Nessa época, é notora a influência francesa e sua política de autores. Jean-Rouche e o africanismo, o maio de 68, a Nouvelle Vague, os coletivos militantes de Chris Marquette. Os realizadores buscavam referências também na Itália do pós-guerra, no neorrealismo italiano, no cinema no ar de autores norte-americanos como Orson Welles e Alfred Hitchcock. Nesse período, marcado por ideais nacionalistas, os documentaristas apostavam na construção de tipos representativos ou sujeitos genéricos para a elaboração de uma imagem do povo brasileiro ou do proletário nacional. Esta geração de cineastas, marcada por uma certa consciência histórica, política e social, buscavam as suas obras representar o Brasil ou revelaram o que era de fato o Brasil, com uma visão totalizante do país. Dentre muitos exemplos, destacam-se os ensaios sociológicos A Opinião Pública, de Arnaldo Jabô, e Maioria Absoluta, de Leon Richemann. São filmes que têm o foco nas questões coletivas, em grande escala, ou apresentam os personagens como representações de grupos, classes ou nações. De que maneira esses filmes fazem essa representação? Eu queria mostrar para vocês esse documentário chamado O Viramundo, de Geraldo Sarno, que mostra bem como esses filmes lançam mão do modelo sociológico. Vamos ver um trecho e depois analisamos a sequência juntos? Irá mundo o que há de ser Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem no Nordeste. De 1952 a 1962, migraram para São Paulo 1 milhão e 290 mil nordestinos. E você trabalhava onde lá? Na usina Santa Terezinha. Era trabalho de quê? Trabalho de cana, né? Calpino Roça, Roça de lavoura e de cana, né? Quanto o senhor ganhava lá? Eu pegava as 5 e meia, legava as 7, ganhava 700 cruzeiro, né? Todos lá ganhavam essa mesma quantia? Todos ganhavam essa mesma quantia, porque não dá para ganhar mais, né? Isso é meio duro. Aí o senhor resolveu vir para cá? Aí eu resolvi ir para São Paulo ver se ganhar mais, para ver se melhorar mais a situação. Eu venho para cá, para o estado de São Paulo, devido a nossa lavoura que não tem saída, sabe? Trabalhamos com o cacau. O cacau é nosso próprio. Então, não temos vendido. Colhemos o cacau. Ele deu muito esse ano. Foi um ano que até produziu mais. Mas não temos vendido. Colhendo e depositando, sabe? É onde que meu pai mandou eu sair. Para vir aqui para o estado de São Paulo, para ver se ganham dinheiro. Saiu eu e outro irmão mais velho. Foi até para a Amazônia. Do total dos nordestinos que chegam a São Paulo, 80% são analfabetos. Eu vim por causa que eu não mandava jeito de ficar lá trabalhando na roça. Bom, pessoal, o que vocês acharam do trecho? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a maneira como a voz, tanto do narrador quanto dos entrevistados, é utilizada no filme. Encontramos nesse trecho uma voz em off que é a do narrador, que nos contextualiza e nos fornece dados. Vemos também os entrevistados, falando dos motivos que os levaram a deixar o Nordeste e as condições de trabalho lá. Essas são as vozes da experiência. E ao narrador é diferente. É uma voz única. Nunca vemos quem fala. Enquanto dos entrevistados são muitas vozes. Ao narrador, nada é perguntado. Ele fala espontaneamente, nunca de si, mas dos outros, dos imigrantes, não apenas dos entrevistados. Enquanto os imigrantes falam de suas situações particulares, ele fala deles em um plano geral. Estabelece-se, assim, uma relação entre sujeito e objeto. Era a tese sobre o outro, portanto, e não o encontro com ele, a finalidade do documentário moderno brasileiro. Nessa cena, vimos que ela se constrói a partir de uma voz do saber, que é a do narrador que nos informa sobre o real através dos dados que os entrevistados não possuem. Dessa forma, os entrevistados, através da sua experiência, comprovam os dados apresentados pelo narrador. Trata-se, portanto, de um modelo sociológico de documentário. A voz a ser ouvida nesses filmes era do povo, visto como uma identidade pré-estabelecida, uma figura genérica já lá, a esperar a representação cinematográfica. Dessa forma, a voz do locutor, uma das características marcantes deste cinema, reafirma um saber sobre o outro, emoldurando-o pela mensagem de verdade total que o enunciado deve transmitir. O documentário brasileiro contemporâneo, produzido a partir dos anos 2000, ao contrário, faz a aposta oposta ao que eu apresentei. Ocorre, em uma certa produção contemporânea, uma desconfiança da totalidade e da representação. São filmes que apostam na indistinção entre real e ficcional, colocando dúvidas a respeito da imagem documental, da imagem verdadeira, do que seja autêntico. São filmes que lançam mão de procedimentos como o ensaísmo, práticas confeccionais, autoficção, performance, utilização de imagens amadoras, enfim, toda uma constelação de novas formas de se fazer documentário surgem neste período. Talvez o exemplo mais conhecido deste cinema seja o filme Jogo de Cena de Eduardo Coutinho. Neste filme, ao misturar personagens reais e atores profissionais contando as mesmas histórias, Coutinho coloca em xeque os documentários baseados na fala como expressão da verdade e, no limite, questiona a própria entrevista como procedimento válido a alcançar esta verdade. Vamos ver um treço deste filme? É bem... o que você falou? Estou pegante a escada vim subindo... Não, não. Meus planos eram morar fora, morar em outro país, estudar fora. Eu estava esperando, queria esperar fazer os 18 anos para poder tentar uma chance fora do Brasil. vermelho. Minha ideia seria fazer esses cursos, né, que são de quatro, seis meses, vir com experiência, vir com inglês, só que acabou que eu engravidei. Aí, deixei de lado, não ia ter coragem de ter uma filha fora, ia ser mais complicado. Namorei ele dois anos e fiquei casada com ele seis. E para por quê? Porque eu sentia que eu já não estava presa ao casamento. Eu queria mais, eu queria estudar, né, começar a faculdade. E eu já tinha interesse em outras pessoas. Eu saí um pouco do foco do casamento. Então eu saí um pouco do foco do casamento. Aí eu achei que não seria legal, porque tanto ele como eu, na época, a gente era muito jovem. E aí eu já estava com aquela sensação, assim, eu achava interessante sair na rua e alguém me paquerar. Aí eu achei que não seria legal, porque poderia, de repente, trair ou em pensamentos. A história do documentário brasileiro foi profundamente atravessado pelo movimento do vídeo nos anos 80 e 90. Este movimento foi representado pelas oficinas de formação no audiovisual, realizados por associações e organizações não governamentais. O objetivo era incentivar a efetiva participação dos grupos na elaboração de suas autoimagens e auto-narrativas, buscando uma perspectiva de dentro dos grupos sociais retratados. É neste contexto que nascem diversos coletivos de cinema, como o coletivo Cuicuro e o coletivo de cinema de Ceilândia, que reúne estes realizadores vindos de fora do eixo Rio e São Paulo, vindos da floresta, vindos da periferia e que têm conquistado a duras penas seu espaço nas oficinas de audiovisual, em festivais de cinema e nas salas de exibição. Um dos exemplos mais importantes é a experiência do vídeo nas aldeias. Criado em 1986, o vídeo nas aldeias é um projeto percursor na área de produção audiovisual indígena no Brasil. O objetivo do projeto foi, desde o início, apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus direitos. O que é isso? É o pecado que dizia que não made a terra. A terra que se põe, é que a terra era o pecado e a terra era o pecado. Ainda não, o que eu fiz, mas muitos anos, que eu tinha feito isso. E agora, eu não me lembro de um problema. Eu não me lembro de uma mãe que eu fiz, mas que eu fiz isso. Eu não me lembro de uma mãe. Eu não me lembro de uma mãe. Eu não me lembro de uma mãe. Acredito que o advento do vídeo e das tecnologias digitais seja um marco que faz surgir uma produção inédita no país. Assim, se durante muito tempo foram os outros que contaram histórias a respeito dessas comunidades, nas décadas mais recentes, com a facilidade de acesso às tecnologias digitais de imagem e som, inaugurou-se a possibilidade das próprias comunidades contarem as histórias sobre si, mas também reinventá-las e performá-las a partir de seus próprios referenciais temporais, corporais, territoriais e culturais. São estes sujeitos que estão tomando conta desses instrumentos que durante muito tempo pertenceu a uma elite. É uma produção que cria, assim, uma imagem nova do país. Neste movimento, do outro ter a câmera para si, novas estéticas e narrativas surgem, outros personagens e realidades aparecem. Trata-se de um movimento de antropofagia da linguagem cinematográfica. Apesar de muito diversa, a atual cena brasileira de documentários apresenta uma notável tendência de apropriar-se dos gêneros do cinema, lançando mão de uma certa tensão entre real e a ficção. Mas, diferentemente de obras como O Jogo de Cena, o que importa aqui é muito mais um compromisso com a comunidade e suas pautas. São obras que surgem a partir do engajamento coletivo e a partir de projetos comunitários. Há o desejo de produzir uma obra que não seja apenas porta-voz de uma mensagem, mas uma obra da comunidade, do coletivo. Estes coletivos são muitas vezes abertos, horizontalizados, onde, embora ainda se mantenha uma estrutura de funções mais ou menos definida, quer dizer, ainda existe a figura do diretor, existe o diretor de fotografia. Estes lugares bem definidos são muitas vezes tensionados. Um exemplo é que, em A Vizinhança do Tigre, o diretor Afonso Showa compartilha com os atores, que são os personagens reais do filme, os créditos do roteiro. Vamos ver juntos uma fala do diretor brasileiro, que mostra bem a dimensão coletiva desses filmes. O filme lida com essa história de que a gente trabalha com amigos, pessoas próximas da gente, e uma das primeiras questões era como que a gente lidaria com esse corpo periférico. A gente interessava uma radicalidade em relação à gramática, muito mais que isso. Então, a ideia de falar para a periferia é muito mais do que mostrar o local, eu acho. É assumir radicalmente a forma que se fala, o corpo que é falado e toda a relação que existe ali. A musicalidade, o corpo, a fala, o jeito de falar, as coisas boas e as coisas ruins. Então, para a gente falar para a periferia, talvez é muito mais uma ideia de falar com a periferia, sabe? Eu acho que tem mais a ideia de falar com a periferia, assim, uma ideia de que vamos tentar dialogar entre a gente primeiro. Se o filme consegue dialogar entre a gente, já é muito bom. A partir daí ele pode sair dali. Mas a ideia básica é, a gente quer fazer um filme que converse com a gente, que assuma a conversa com a gente. Como geralmente a periferia é retratada? Então, eu tenho muita dificuldade com relação a como que esse corpo é retratado no Brasil, principalmente. Em geral, na América em geral, né? Porque existe muito uma ideia de que esse corpo está lá, ele ocupa um espaço, ele muitas vezes sofre um fetiche muito grande, ele é fetichizado, na verdade, assim. Então, como exemplo, esse corpo periferia, apesar de estar ali, de ocupar aquele espaço, ele sempre tem uma... ele é condescendente. Ele nunca assume radicalidade. Ele sempre está narrando para alguém, ele sempre está fazendo uma intermediação com a classe, com a certa classe média, ou a certa classe dominante, ou tanto em relação de território, em relação de política. Então, esse corpo que está ali, na minha ideia, é um corpo que é sempre, na verdade, muito mais oprimido. Quando você faz um filme, como exemplo, o cara ocupa um espaço, como exemplo, o cara mora na periferia brasileira, mora na favela. Então, ele sofre isso aqui no outro, mas no final o filme sempre traz para ele... Então, ele é assim, ah, mas ele conseguiu estudar, ah, mas ele conseguiu não sei para onde, ah, ele é diferente, entendeu? Sempre traz a ideia da exceção. Então, assim, me incomoda muito a ideia da exceção. Eu acho que quando a gente assume o lugar nosso de regra, com problemas e lugares bons, é muito bom, assim. Então, me causa muito espanto e me dá muito medo de entender que as narrativas sobre periferia são histórias de exceção. Como então, assim, quer dizer, então, que a grande parcela não funciona. Qual o sentido que tem um filme, como exemplo, que trabalha com exceção, se não é para a regra, entendeu? Um filme como esse só tem sentido se ele for coletivo. E assumir radicalmente também a coletividade, assim, no sentido bom e ruim. Não é coletivo, somos irmãos, não é isso que não está falando. É coletividade no sentido de que a gente briga, a gente está brigando politicamente, espaço político, porém, a gente quer falar que esse espaço não se vive só com exceção. A exceção não interessa para mim, assim. Os filmes que eu vou comentar com vocês, As Hiper Mulheres, de Carlos Fausto, Leonardo Sette, Itacumã Kouikuro, de 2011, Branco Sai e Preto Fica, de Ardelei Queiroz, de 2012, e A Vizinhança do Tigre, de Afonso Shoa, de 2013, são documentários que se utilizam livremente dos recursos de ficção. Ou são ficções com uma estética documental. São filmes com difícil definição de gêneros. Essas obras partem de dentro do grupo representado, em modelos coletivos de realização, abordando o nós e não mais o outro, firmando-se numa relação interna, localmente radicada, em um território físico existencial compartilhado. Vamos a eles? Vamos. Branco Sai e Preto Fica, vencedor de 11 prêmios no Festival de Brasília, é um filme que mistura documentário e ficção, gravado na Ceilândia, cidade satélite da periferia de Brasília, com atores não profissionais moradores daquela região. É também um filme de ficção científica. O filme conta a história de dois homens, Marquinhos e Sartana, que depois de ficarem feridos em um tiroteio em um baile de black music na periferia de Brasília, tem suas vidas marcadas para sempre. Um passou a viver na cadeira de rodas e o outro passou a usar uma perna mecânica. Dimas vem então do futuro para investigar o que aconteceu e conseguir provas contra o governo. A partir de uma história real que marcou profundamente toda uma geração que vivia na Ceilândia nos anos 80, o roteirista e diretor Ardilei Queiroz pretendia fazer um documentário nos moldes clássicos com amigos que viveram de verdade a violência policial. Esses personagens são os protagonistas do filme. São homens negros, moradores da periferia, pessoas reais que não querem simplesmente contar a história de uma maneira factual, mas querem imaginar um outro futuro para si. E o bicho vai pegar, com certeza Mestre Biba deve estar por lá. Bognad, R-Nad, esse cara é muito doido, esse cara tem moral, tem, tem cabelo black, estilo Janis Brown, pode escrau. Se liga no pisante do pivete, deslizando feito gelo seco no quintal. Tô vendo tudo isso aí, aqui pela janelinha, ó. É, ó, e aí? Beleza? Hã? Tô te ouvindo não? Tá louco, hein? Tô aí dentro, vou pegar a sua fila aqui. E aí? E aí, Ritinha? E aí, tem a moral? Vamos dançar. E aí, mina? Vai chamar as outras? Então, vou começar o passinho, é novo, hein? Ó. Faz assim, ó. Bala essa cabeça. Aí, joga o cotubento pra cá. Pegou? Cadê a Paulinha, cara? Aí, dá a letra nela. Tá me ouvindo, não? Cola mais pertinho. Vem cá, vem cá. Na hora da letra, velho. Pera aí que eu tô esperando. Aperta as caixas. Tá fé? Então, cola aí. Ó. Tá acontecendo alguma coisa, velho. Ô, chama as meninas pra cá. Tá acontecendo alguma coisa ali na portaria. Aqui, aqui, velho, velho. Vixe. É os cana. Isso. Pé de bota tá na área, velho. Vixe. Cachorro, caramba, velho. Spray de pimenta. Foda. Porra, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, cara. Vai ver se... Porra. Ah, não. Vamos parar o baile, velho. Caramba. Porra. Bota o fedão. Pararam o som, velho. Que merda, velho. Pô, esses pés de bota. Filha da... Bora, 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 bora. Puta pra um lado e viado pro outro. Bora, porra. Anda, porra. Tá surdo, negão. Encosta ali. Tô falando que branco lá fora e preto aqui dentro. Branco sai e preto fica, porra. Este é um filme que propõe a construção de uma narrativa pelo viés da autorrepresentação. Um olhar de dentro de quem viveu e vive na periferia. E por isso mesmo tem toda a propriedade para contar e reinventar a sua própria história. Há no filme toda uma estética da periferia, que se mostra através da música, dos diálogos e da atuação dos atores. A representação dos autores é pautada na improvisação a partir das próprias vivências e fabulações dos personagens. A música é um elemento central na narrativa, desde o baile quarentão até a explosão da bomba sonora em Brasília. Branco sai e preto fica insere-se, assim, em uma tendência contemporânea do documentário de tornar incertos os limites entre ficção e realidade, sendo uma obra híbrida que junta memória e fabulação, personagens reais e personagens ficcionais, atores e não atores, imagens de arquivo e imagens ficcionais. Eu vi como se tivesse um eco, é... Pá... Nisso que eu... Pá... Aí nisso, adormeceu, assim, o corpo. E naquela adormência do corpo eu procurei os meninos, já não vi mais eles. Sumiu todo mundo, né? E... Caí no chão. Quando eu caí, perdi a força das pernas, é... Ao mesmo tempo com aquele sono, um sono cabuloso, assim, né? E nisso que eu apaguei por um instante, é... Eu ficava pensando, assim, Poxa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Pô, será que eu vou morrer agora? Ora, aí eu ficava pensando, tipo assim, Falei, não, não vou morrer agora, não, não vou morrer agora, não. E nisso que eu pensando, não vou morrer agora, eu voltei. Eu vou morrer agora, eu vou morrer agora, eu vou morrer agora. E nisso que eu vou morrer agora, eu vou morrer agora, eu vou morrer agora, eu vou morrer agora. A vizinhança do Tigre, de Afonso Shoa, grande vencedor da Mostra Tiradentes de 2014, conta a história de Juninho, Menor, Neguinho, Adilson e Heldo, jovens moradores do bairro nacional periferia de Contagem, Minas Gerais. Divididos entre o trabalho e a diversão, o crime e a esperança, cada um deles terá de encontrar modos de superar as dificuldades e sobreviver a uma realidade cruel e desigual. A vizinhança do Tigre foi produzida de maneira independente ao longo de cinco anos de gravação. Filmado no período entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2013, o filme surge do desejo do realizador de construir um filme a partir do bairro em que morava. Estruturado a partir dos encontros entre os personagens, o filme acompanha as suas andanças e os pequenos eventos da vida cotidiana da juventude do bairro. Criado conjuntamente pelo realizador e seus protagonistas, o filme é feito, em sua maior parte, de encontros entre os amigos, da zoação recíproca, da troca de xingamentos e pequenos desafios. Vou te dar um campo focão. Vem cá, seu pilantra. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá, pilantra. Eu vou te pegar. Não adianta esconder, não. Eu sei. Ah, cheio aí, né? Olha a corelhança. Tá aí, né, aqui lá atrás. Aqui é uma carteira no chão. O que é isso aí, velho? O que é isso, mano? Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos ver esse pedido aí, velho. Abrei o bagulho aí. Tem nada mesmo não, viu, Zé? Da onde será que surgiu essa parada aí, velho? Não. Esplenquia é muito preto, né, Zé? Pode dar um tiro? Não, vai esparrar, velho. Se você tirar aqui, vai dar espaço. Espera aí. Vou jogar uma com a agulha aqui. Coloca na agulha. Já tá na agulha, já. Tá, não. Olha aí. Vai agora, você quer ver? E agora, você acha que foi? Foi. Agulha. Então. Bora. Vai lá, ó. Não, Zé, se nós... Se nós dar tiro aqui, vai esparrar. Se nós... Que nada. Todo dia nós devemos dar tiro aqui pra quê, velho? Vai esparrar. Que nada, Zé, coisa boa. Bomba? Esse trem que dá esparro, meu filho. Não é bomba, não. Os jantulatos nessa loucura, eu... Usar assim de cigarro aí, Zé. Acho que ele tá lá no barraco, eu acho que ele tava lá. Onde não bateu a parada ali? Vamos. Vai, derruba ela. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. As cenas são em parte planejadas, mas também improvisadas, nascendo da relação e interação espontânea dos atores. O próprio diretor já disse em entrevista que a construção do filme se deu pela mistura da vida real com a vida inventada. O show a tornou A Vizinhança do Tigre uma obra coletiva. Dividindo o roteiro com seus atores e se restringindo à direção e à fotografia. Os planos são longos e a câmera está mais preocupada em flagrar os momentos, as formas de morar, de falar e de sobreviver, muitas vezes filmando até a última nesga de luz possível. Com sua proposta de um cinema coletivo e compartilhado, o show acaba revelando no cotidiano dos seus personagens o momento em que a ficção se documentariza e o documentário se ficcionaliza. Está brincando para os caras ali em cima, Lisa. E esse cara? Esse cara lá de cima lá. Você lembra daquela época que eu rodei? Hum. Fico preto. O camarada emprestou um revólver, né? Aí fui e meti uma fita no carro, tá ligado? Aí na folha rodou, Zé. Aí agora que eu saí, os caras estão querendo que eu pague o ferro, Zé. Não, não, brato. Eu tava dando eles uma nota direto, tá ligado? Uhum. Eu tava ralando com o Jade. Eu tava dando eles um dinheiro, Zé, mas agora... Ele viajou assim, eu tô... Tá alombrado, Zé. Você falou comigo que eu tenho que ripar, Zé, pra mim que tá com ele, Zé. Não. Tá ligado? Uhum. Ah, velho, isso aqui eu vou arrumar não, velho. Tem que pagar, né, Zé? Não tô querendo mexer com essas tretas mais, não. Tá ligado? As Hiper Mulheres conta a história de um homem que, temendo a morte da esposa idosa, pede que seu sobrinho realize o Jamuriko Malu, o maior ritual feminino do Alto Xingu, para que ela possa cantar mais uma última vez. As mulheres do grupo começam os ensaios, enquanto a única cantora que de fato sabe todas as músicas, se encontra gravemente doente. Um homem está aí, que é? Ainda que tu é esse aí, né? É um coelhinho que eu sei o é esse aí, né? É, né, né? O que é isso aí? O que é que eu sou um homem que a gente com essa receita de filha? É, né, 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 né? Na minha casa, eu acho que estamos reclamando. É, né, né, né? É, né? É, né, né, né? O filme possui três diretores com diferentes formações e origens. O cineasta não indígena Leonardo Sete, o antropólogo Carlos Fausto e o cineasta Takuman Kuikuro, integrante do projeto Vídeo nas Aldeias. As hipermulheres vai além do registro etnográfico, pois são os indígenas que constroem narrativa a partir de dentro, pois pertencem àquela comunidade, são parentes das pessoas filmadas, conhecem as tradições encenadas. O próprio diretor Takuman Kuikuro disse que sua condição de homem casado com uma das mulheres participantes do ritual foi fundamental para que pudesse presenciar certos momentos, e estar em certos lugares que normalmente não lhe seria permitido. A encenação do rito ancestral recoloca questões importantes para aquela comunidade. Encenar o ritual frente à câmera significa reviver a tradição, mas também reinventá-la. Um jogo interessante se estabelece entre a produção do filme e a comunidade. Tanto o ritual ancestral precisa do filme para acontecer, quanto o filme precisa desse ritual encenado para existir. Através de uma câmera que passeia livremente pela aldeia, o filme vai estabelecendo pontes entre a representação ficcional e a documental. Estudos sobre o evento precederam a produção do filme, formando a base para a formulação do argumento central, em torno do qual transcorre o enredo. Enquanto a câmera acompanha o drama pessoal da única cantora que está gravemente doente, outra linha narrativa foca nas demais mulheres, nos ensaios e preparativos para o ritual. Na cena, os kuikura interpretam a si mesmos, embora seus diálogos não sejam decorados. O enlaçamento entre as duas linhas revela o quão tênue é a separação entre o ficcional e o documental no filme As Hiper Mulheres. O enlaçamento entre as duas linhas revela o quão tênue é a separação entre as duas linhas revela o quão tênue. O enlaçamento entre as duas linhas revela o quão tênue é a separação entre as duas linhas revela o quão tênue é a separação entre as duas linhas revela o quão tênue. Aplausos Aplausos Eplausos Eplausos Aplausos Aplausos Bom pessoal, o que eu tentei compartilhar com vocês nessa webaula foram as tensões entre real e a ficção no documentário brasileiro contemporâneo. Eu tomei como marco o paradigma digital, onde os sujeitos que até então eram objetificados pela câmera passam a dominar o aparato fílmico e se autorrepresentar. Minha intenção aqui foi investigar com vocês este momento antropofágico do cinema brasileiro, onde estes sujeitos, através da linguagem cinematográfica, explicitam sua própria realidade frente a uma cultura visual hegemônica. Apresentei para vocês três importantes obras dessa safra, As Hipermulheres, A Vizinhança do Tigre e O Branco Sai e Preto Fica. Eu tentei mostrar como estes realizadores e suas obras tensionam a noção de representação clássica do documentário, problematizando distinções entre ficcional e documental. E essa webaula teve o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, a quem eu agradeço muito. E eu fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês curtam, compartilhem. E se cuidem, tá? Tamo junto. Abraços a todos.